Cinco pessoas foram presas na manhã desta quarta-feira em Araraquara durante a operação LOC, que investiga uma quadrilha suspeita de aplicar golpes, utilizando sites de falsos leilões. Vitor Gimenez, de volta ao vivo com os detalhes. Vitor? Ximenez, essa operação contou aí com a Polícia Civil de Goiás e o apoio da DIG de Araraquara e resultou nessas prisões que você informou, cinco pessoas foram presas após quatro meses de investigações. Mandados de prisões temporárias foram cumpridas no Jardim Paulistano, Santa Lúcia, Maria Luíza e Machado. Três homens foram presos. Além deles, outros dois foram presos em flagrante, sendo um por tráfico de drogas e outro por posse de arma de fogo. Essa quadrilha é suspeita de aplicar golpes utilizando sites falsos de leilões. Como isso se aplica na prática? As vítimas entravam em determinados sites, faziam a compra do veículo e pagavam. Depois, os compradores recebiam a informação de qual local o carro estaria e seriam orientados a ir até um determinado pátio retirar o veículo. Chegando nesses pátios, eles então descobriam que tinham caído em um golpe. Inclusive, uma das vítimas de Goiás chegou a perder mais de R$ 80 mil. O delegado da DIG de Araraquara falou com a nossa equipe e passou como tentar se prevenir contra esses golpes. Vamos acompanhar. As pessoas têm que sempre desconfiar do bom negócio. Quando o preço for bem abaixo do mercado, é bom desconfiar. E lembre sempre que se a pessoa começar a pedir, a forçar um imediatismo na transferência do dinheiro e se ela impedir a visita pessoal, o contato pessoal, isso é sempre um indicativo que é golpe. Então, é melhor perder esse negócio. O dinheiro, depois de transferido, o que eles fazem? Eles transferem para outras contas ou sacam. E no caso desse daqui, as informações que nós temos é que eles gastavam. Gastavam entre eles mesmo. Tanto que não foi recuperado o dinheiro nos locais das buscas. Infelizmente, uma grande perda para essas vítimas. Os presos foram encaminhados à cadeia de Santa Ernestina. Segundo a polícia, as investigações continuam para identificar e localizar outros integrantes dessa quadrilha, além de encontrar e bloquear os bens e valores obtidos de forma ilegal por esses criminosos. Ximene, volto com você. Inclusive, uma dessas vítimas, moradora de Araraquara, perdeu R$ 47 mil ao tentar comprar um carro nesse site de falso leilão. Obrigada, Vitor. Boa noite para você.